Fala, animais! Hoje é dia de falar sobre Tolerância à Extinção, parte 3, o fim de temporada de X-Men 97. Mas antes de começar, os lembretes de sempre se inscreva no canal caso não seja inscrito, aperte no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo e já deixa o seu like. Bom, como de hábito, vamos começar pela abertura que desta vez me decepcionou por não incluir Cable, Forge e Mancha Solar. Mas ainda assim tem duas cenas rápidas, uma mostrando o Magneto e o Xavier mais jovens, porque eles se conheceram, algo que é abordado na mente do Magneto no episódio, e outra vez mostrando uma cena com o Clube do Inferno. Esse episódio é um desfile de pontas do Universo Marvin, vamos tirar isso da frente já destacando quase todas elas. A gente tem de novo o Samurai de Prata, que está se mostrando um grande observador nessa série, olhando e não fazendo nada. O Capitão América e o Homem de Ferro aparecem protegendo o Presidente Kelly, a gente já tinha visto o Capitão antes e o Homem de Ferro aparece com a armadura que ele usava na sua série animada dos anos 90. E a presença dos dois juntos, é claro, levanta a suspeita de que eles já formaram os Vingadores. Nós temos o Demolidor agindo nas ruas de Nova York, e isso remete ao Taim dele com a saga A Queda dos Mutantes, nos quadrinhos, quando um grande blackout atinge Nova York e o Demolidor tem que controlar o caos nas ruas, exatamente o que ele está fazendo aqui. A gente vê também o Doutor Estranho, que ainda que esteja de uniforme, está operando como sem identidade civil de Stephen Strange. E vemos o Wakanda com o Pantera Negra e suas Dora Milaje, e aqui uma grande surpresa, porque durante o episódio a gente descobre que não se trata do T'Challa, mas sim do Chaka, o pai dele. O que leva a crer que a série vai querer mostrar essa mudança de bastão, o que faria certo sentido, já que a gente tem um relacionamento longo da tempestade com o Pantera Negra, seria interessante ter o T'Challa aparecendo com mais destaque. Eles já foram até casados nos quadrinhos. De volta a Nova York, a gente tem a dupla Manto e a Daga, que são personagens que a Marvel não tem muita certeza do que quer fazer. Inicialmente eles ganharam os poderes com experimentos com drogas, depois falaram que isso despertou as habilidades mutantes dele, então eles já foram mutantes, não foram, mas hoje em dia já não estão sendo considerados mesmo. Porém, chegaram a fazer parte da equipe dos X-Men Sombrios. Na Rússia a gente vê dois personagens que a gente viu na série original, o Ômega Vermelho e a Estrela Vermelha, lutando ao lado um cara de armadura, que é o Dínamo Escarlate, um inimigo do Homem de Ferro, que deu as caras lá na série animada do Ferroso nos anos 90. Nos destroços de Genosha a gente vê Pigmeu, Aurora, Estrela Polar, Psylocke e mais uma personagem que eu não consegui identificar. Na mente do Magneto a gente vê um tipo de barco querendo resgatar ele, a gente vê com destaque a Vampira, mas nas sombras a gente vê os filhos de Magneto. Mercúrio, Feiticeiro Escarlate e Polares. Lembrando que a série animada original dos X-Men foi criada muito antes de mudarem a cronologia de Feiticeiro e Mercúrio. Então nesse universo eles ainda são mutantes e ainda são filhos do Magneto. Algo que foi desfeito nos quadrinhos para desvencilhar esses personagens do universo mutante. O Quarteto Fantástico não dá as caras, mas para compensar o Morphus se transforma rapidamente no Senhor Fantástico. Também nas ruas de Nova York a gente vê Peter Parker, sua namorada Mary Jane e seu desafeto Flash Thompson. Também com os visuais noventistas deles da série animada do Homem-Aranha. O Bastion passa por duas alterações que aconteceram nos quadrinhos. Primeiro ele se contamina com o vírus tecno-orgânico, que é algo que deixou ele muito mais poderoso tanto aqui quanto nos quadrinhos. E depois ele muda de visual com mais ciborgue, com aquelas asas, que é um visual que ele usou por algum tempo, um período em que ele era mais inimigo da equipe X-Force. Com tantos diálogos nos episódios e tantas citações nas aberturas, não é uma grande surpresa a gente ver a volta da Força Fênix aqui para salvar a Jean. A grande surpresa, na verdade, é a participação ser tão pequena. A Tempestade, inclusive, fica, não exatamente surpresa, mas feliz tal qual o público. E já tem gente teorizando que é a Fênix que jogou os X-Men através do tempo no fim do episódio. O Cable tem o seu braço arrancado e isso remete à confusão que foi a origem do Cable, que inicialmente não era planejado para ser o Nathan Summers. Então, por algum tempo, a gente pensava que ele era só um ciborgue, porque ele não mostrava poder nenhum. A gente via aquele braço mecânico que ele podia tirar à vontade, o que não apontava para nenhum vírus tecno-orgânico. E esse negócio do braço sair, ele tirava por vontade própria, acontece tanto nos quadrinhos como na série dos anos 90. O Wolverine ainda está inconsciente e o Ciclope fala para ele não magoar a Jean, para ele ser o melhor naquilo que faz, que é uma referência ao famoso jargão do personagem, que normalmente está dizendo que ele mata bem. E aqui, na verdade, o que ele faz melhor é tentar se recuperar, usar o fator de cura dele. A luta com o Bastion na área azul da lua deixou algumas pessoas confusas para como os personagens estavam respirando ali. A área azul é um pedaço da lua que tem atmosfera, tem ar respirável, já foi o lar do Vigia e dos inumanos nos quadrinhos. E que é importante para os X-Men, porque tanto no Jibis quanto na série dos anos 90, é o palco do Clímax da saga da Fênix. E é nessa parte da luta que a gente vê o Roberto da Costa adotar o seu codinome dos quadrinhos, Mancha Solar. Mas no momento do Logan se recuperando, a gente vê o Morpho se transformando na Jean e declarando amor a ele. E isso, claro, que deixou os Nerdola maluco, porque a gente sabe já, é confirmado, que o Morpho é um personagem bissexual. E nessa série, e vamos ser sinceros, até na série original, tem muita tensão sexual entre os dois personagens, que poderia ser interpretada de maneira mais ingênua, como eles serem grandes amigos, ou então que o Morpho e o Wolverine realmente tenham alguma coisa rolando. Então, essa cena pode tanto ser o Morpho querendo dar uma força para o amigo, mostrando, se transformando na mulher que ele ama e se declarando, ou pode ser uma declaração de amor do próprio Morpho. Com a aparente morte dos X-Men, o Forge começa a pensar num novo grupo. E ele tem um quadro de candidatos. Isso remete a Ancane X-Men 141, a famosa capa do início de Dias, um futuro esquecido. A mais famosa história de viagem no tempo dos X-Men, em que tem um poster de procurados com fotos de vários mutantes e a situação em que eles estão, idêntico ao que o Forge faz aqui. Além dos X-Men que estão desaparecidos, a gente vê nesse quadro a Feiticeira Escarlate, o Colossus, a Pó, o Arcanjo, a Magia, o Homem de Gelo, o Destrutor, o Exodos, o Mercúrio, a Lince Negra e a Emma Frost. Alguns a gente tem alguma coisa para comentar. A Feiticeira e o Mercúrio estão apontados como fora do planeta, o que leva as pessoas a crerem que eles estão em missão com os Vingadores. Já o Arcanjo está como desaparecido e possivelmente morto, porque ele estava no ataque à Genosha. E a magia é um caso interessante, porque mostra ela como disponível, mas a gente só tinha visto ela na série original como uma criança ainda e sem poderes. Em X-Men 97, na verdade, a gente já tinha uma pista, que ela já estava agindo como heroína, quando o Morphus se transforma na magia. As repercussões dos ataques do Bastion e do Magneto se mostram ao redor do mundo com um agravante a mais para os mutantes, porque o Greydon Creed, o humano que é filho de dois mutantes, da Mística e do Dente, sabe, sabe, sei lá, como esse cara nasceu humano, está tentando concorrer à presidência, lembrando que ele é o líder dos amigos da humanidade. A gente vê que também estão ocorrendo manifestações pró-magneto em Santo Marco. Trata-se de um país norte-americano fictício, que foi criado lá atrás, em X-Men 4, em 1964, e que por algum tempo foi governado pelo Magneto e sua irmandade de mutantes. A gente tem a volta do Bishop, sem grandes explicações, mas apontando que ele sabe o que aconteceu com os X-Men, ou pelo menos tem uma boa ideia. E é muito interessante ver a dinâmica dele com o Forge, que é a primeira vez que o Bishop conversa com o Forge do presente. Só que lá na série original a gente viu vários episódios dele junto do Forge do futuro. E no fim das contas, o que aconteceu com os X-Men é que, óbvio, eles não morreram, mas foram jogados através do tempo, divididos em dois grupos. O primeiro chegou no passado, no ano 3000 a.C., e logo eles cruzam o caminho do En-Sabanur, o futuro apocalipse. Isso remete a uma minissérie dos anos 90, chamada A Ascensão do Apocalipse, que contou a origem do En-Sabanur, desde um escravo no Egito Antigo, até se tornar o muito poderoso mutante Apocalipse. O outro grupo chegou no futuro de 3960, que é outro território muito importante para o Apocalipse, que esse é um futuro onde ele dominou o planeta. Eles logo encontram um jovem Nathan Summers, que está sobre a proteção da Madre Ascani e seu clã Ascani. A Madre, na verdade, é a Rachel Summers, a filha do Ciclope e da Jean, na linha de tempo de Deus e o Futuro Esquecido. E nos quadrinhos viajou por várias épocas, várias futuras alternativas, até cair nesse futuro dominado pelo Apocalipse, e fundar o clã Ascani, que é tanto uma força rebelde contra o Apocalipse, como uma ordem religiosa. Nos quadrinhos, eles realmente treinaram o Nathan, e mais importante que isso. Aqui na série, a gente viu o Bishop levando o bebê Nathan para o futuro. Nos quadrinhos, foi o Mascani que fez isso. E essa parte remete a outra minissérie dos anos 90, As Aventuras de Ciclope e Fênix, que foi quando o Scott e a Dean viajam ao futuro, e realmente participam da criação do Nathan Summers como adolescente. Como Apocalipse nunca é o bastante, na cena Pásquetsos, vemos o Apocalipse no presente, nos destroços de Genosha. Tudo dá a entender que ele vai transformar o Gambit no Cavaleiro do Apocalipse e Morte. Algo que aconteceu, sim, nos quadrinhos, lá nos anos 2000, só que com o Gambit vivo. Aqui, pelo visto, ele vai ser ressuscitado como um novo Morte. Bom, chegamos ao fim dessa série de vídeos, dessa série fantástica. Foi uma temporada maravilhosa, cheia de reviravoltas, muita ação, e roteiros incríveis, talvez os melhores roteiros que eu já vi numa série animada de super-heróis. Eles conseguiram aqui resumir anos e anos de enrolação, de indecisão editorial, de reviravoltas, algumas inúteis, outras não, e aqui tudo acontece bem rápido, sem essa incheção de linguiça que teve nos quadrinhos. E eles souberam enganar a gente com maestria, nesses últimos dois episódios, apontando toda hora pra origem do Massacre, aquela entidade formada pelo subconsciente do Xavier e do Magneto. E no fim das contas, realmente era uma pista falsa e foi pra um caminho completamente diferente e muito melhor até, abordando outras histórias dos anos 90 que são bem interessantes e que Dona Panini agora você tem que republicar, porque são histórias que não saem no Brasil desde abril, só saíram uma vez. Então ficamos por aqui, lembrando mais uma vez pra se inscrever no canal, apertar o sininho pra ser avisado de quando tem vídeo novo, deixar seu like, comentar aí o que você achou da série, compartilhe o vídeo com seus amigos, nos apoiem no Catarse, no endereço catarse.me barra fala animal, que a gente tá com campanha pra fazer mais vídeo, mais podcast, aumentar o nosso alcance e a nossa relação com os nossos fãs e claro, quem dá o seu apoio também recebe recompensas, a gente tem clube de leitura, grupo de WhatsApp, sorteios de quadrinhos e outras nerdices, visitas ao nosso estúdio onde a gente transmite um momento suave e até sugestão de pautas pra gente. E o recado final é o nosso link da Amazon que tá aí na descrição, então faça suas compras que a gente ganha uma pequena comissão, só que tem que estar com o carrinho vazio antes de clicar aí no nosso link. É isso aí, agradeço mais uma vez a audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho